Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço Balança o corpo todo, balança o corpo todo Aumente o som, o fuso, ê! Vai começar! Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Ê, 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 ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Vem, ô! Vem, 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 vem! A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço Balança o corpo todo, balança o corpo todo Aumente o som, o fuso, ê! Vai começar! Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, e até de manhã vai rolar o fuzuê Eu e você, e até de manhã vai rolar o fuzuê O fuzuê, eu e você, vai rolar o fuzuê